O jogo começou muito bom para nós. O Botafogo até com excesso de respeito, procurando fechar bem os espaços, coisa que faz muito bem. E nós fazíamos eles correrem de um lado para o outro. E dentro desse momento totalmente positivo, se você analisar o início do jogo, até os 15 minutos, por aí, 17, 13, não sei bem, nós começamos a forçar a jogada e começamos a errar. E o Botafogo começou a contra-atacar. Já jogando com mais jogadores dentro do campo de ataque. E nós começamos a aceitar isso. Começou a se suceder uma série de erros, de passe, de domínio, essa coisa toda. E o Botafogo aproveita na bola parada, que nós sabemos que eles são fortes. Numa linha que nós tínhamos, combinado de fazer, com três jogadores na marcação individual. O jogador pareceu livre, cabeceou um pouco estranho. Aí o jogo terminou muito mal para a gente, no primeiro tempo. No segundo tempo, começamos a apertar mais o Botafogo. Chegou um determinado momento que você tem que proporcionar o contra-ataque, porque a nossa preocupação não é mais o contra-ataque do adversário, é você procurar empatar o jogo. Aí eu venho, concordo com você plenamente. Quando você joga esse tipo de partida, que o adversário se fecha muito, o Botafogo se fecha muito bem, com duas linhas de quatro, bem definida, primeiro com o Marcos Vinicius, depois com o Camilo, voltando com o Roger, quase que dentro do campo defensivo, você tem que ter um jogador de criatividade. E eu só consegui isso, o drible, a criatividade que eu falo é do drible, de eliminar um jogador, quando eu tive dois meninos pelo lado do campo, pelo mesmo lado, o Alessandro e o Carazans. Então realmente foi pouco. Não importa a grande posse de bola, mas acho que o Botafogo fica 60 bem o resultado, porque defendeu muito bem, nos deu o campo, botou o campo nas costas da nossa defesa e procurou contra-ataque o tempo todo. Nós tentamos, corremos. Agora, esse tipo de situação, se você não tiver quem elimine, a coisa complica.